Policiais militares do 1º Batalhão da Polícia Militar salvaram uma mulher de 32 anos com necessidades especiais e evitaram a propagação de um incêndio em um dos apartamentos no Vila Jardim. O caso aconteceu lá no bairro Cidade Satélite neste último domingo, dia 25. De acordo com informações obtidas, a guarnição foi acionada por um vizinho informando que o apartamento, que fica no terceiro andar, estava pegando fogo e que possivelmente havia alguém preso no local. Imediatamente, os policiais se deslocaram correndo ao local indicado. Pelo lado de fora, era possível ver um grande volume de chamas e fumaça que saía de uma das janelas. Ao chegar na porta do apartamento, os policiais tentaram contato com o morador, porém sem resposta. Diante do risco de haver alguém no local, a equipe arrombou a porta e adentrou no imóvel. A mulher estava encolhida em um dos cantos do imóvel em pânico. Rapidamente, ela foi retirada do apartamento e levada para um local seguro. Os policiais utilizaram técnicas de controle de incêndio, que pode ter sido ocasionado por um curto circuito de um ventilador que estava preso a uma parede. Com o derretimento da base plástica, ele caiu em uma cadeira de plástico próximo à cama da mulher e, com isso, as chamas foram se espalhando. A mãe da mulher apareceu no local e informou que havia ido buscar uns objetos em uma das vizinhas. Não foi necessário o apoio do corpo de bombeiros. Caroline Cipriano, para o Hora da Verdade, Roraima.